Senhoras e senhores deputados, o Brasil assiste estarrecido a situação de mazela das contas públicas, a situação crescente de carestia, de aumento de preços e a situação crescente da inflação. Isso tudo, seu presidente, fruto de erros que no passado nós apontamos e que o governo não nos deu ouvido, dizendo que fazíamos uma oposição por oposição e que no processo eleitoral ficou evidente que a atual presidente da República, Dilma, para ganhar as eleições, teve que agir contra os princípios que deveriam nortear a administração pública, contra a lei de responsabilidade fiscal e contra a governança corporativa que deveria permear a administração e gestão das empresas públicas. Hoje, nós assistimos os efeitos danosos de uma administração que não teve a responsabilidade de pensar no futuro, de agir com dignidade e com probidade, sabendo que para ganhar as eleições estaria postergando decisões que iriam impactar a economia brasileira e prejudicar principalmente os mais humildes brasileiros e brasileiras. Hoje, a população carente desse país vai às feiras, vai aos supermercados e está vendo a carestia nos produtos da cesta básica. Chega em casa para acender a luz, para poder ligar a televisão, para poder tomar seu banho. Está pagando uma conta de energia elétrica altíssima. Vai para o transporte público e as tarifas majoradas. Aquele que detém o melhor poder adquisitivo e tem o veículo particular, está pagando muito mais pelo combustível do que pagava há meses atrás. Isso tudo fruto de um governo que não teve a responsabilidade de pensar nos brasileiros. E hoje, o país está pagando um preço. E a partir desta semana e nas seguintes, esta conta terá que ser abalizada pelos deputados e deputadas federais. Fruto das medidas provisórias e dos projetos que estão vindo para cá, para que nós possamos discutir e votar, dando aval ou não a este tipo de comportamento do governo federal. Se ele tivesse nos ouvido e não tivesse praticado ou deixado de praticar as medidas sensatas e corretas, nós não estaríamos aqui para discutir as medidas provisórias que serão debatidas a partir de hoje. Colocando na conta do aposentado, colocando na conta daqueles que perdem o seu emprego como alteração que querem fazer do seguro-desemprego, na conta do pobre do trabalhador, daquele que se socorre numa doença, do auxílio-doença. O governo agora esquece os humildes, esquece os trabalhadores, rasga a história do PT para poder consertar as contas que irresponsavelmente fez com que estivesse nessa lástima e nessa situação. Além disso, nós vivenciamos um momento de crise com a corrupção da Petrobras, deixando a empresa em frangalhos. Agora teve as suas notas rebaixadas, isso significa que vai tomar empréstimos mais caros. A Petrobras, que antes era orgulho dos brasileiros, hoje está aí nas páginas dos jornais. Nós temos que discutir essas questões e que nós, que somos da oposição, que indicamos os erros, que mostramos qual seria o caminho correto, temos a legitimidade de podermos nos posicionar contra essas medidas. Deputado Cajado, vou concluir, presidente, vou concluir. Contra o arrocho da classe trabalhadora, quando nós assistimos que o governo errou nas suas iniciativas. Portanto, eu quero que essas discussões possam nos dar a liberdade de expressar a nossa opinião. Não concordo, como foi feito aqui ontem na sessão do Congresso Nacional, aonde coloca-se uma matéria para votar e se declara aprovado. Eu vou me insurgir. Quando houver votação no Congresso Nacional, eu vou levantar como levantei ontem a questão de ordem, para que nós possamos orientar, encaminhar e discutir cada matéria. Porque aqui ninguém vai poder atuar como quer essa força do rolo compressor do governo. Obrigado pela tolência, senhor presidente. E obrigado aos senhores e senhores parlamentares. Bom, o próximo orador é o deputado Eracto Fortes e nós vamos fazer o seguinte. Nós estamos aguardando o presidente chegar para começar a ordem do dia. Alguns companheiros pedem para falar por um minuto. E outros já estão aqui aguardando há muito tempo, a sua vez.